A Câmara Municipal de Alcanena Fernanda Acesseira, a Presidenta da Câmara Municipal de Alcanena, reafirmou à Aertes a sua grande preocupação com as questões ambientais no Conselho, pelo que, em 2021, vai surgir um plano estratégico para o setor. As questões ambientais têm sido, efetivamente, uma grande preocupação para o município. Houve delegação de competências nessa matéria na empresa municipal, a Conena, que é a entidade responsável pela gestão do sistema. E, quando falamos em sistema, falamos na etária toda ressociada à rede de saneamento e à fiscalização de todos os seus utilizadores, todos os utilizadores do sistema. E, portanto, é esta a componente que, em termos ambientais, se tem revelado mais crítica ao longo dos anos. E que, neste momento, é uma entidade gestora responsável, que é a Conena. E que tem estado a desenvolver o trabalho, quer de manutenção, quer de apresentação e avaliação de um plano estratégico para intervir no sistema. O início do ano 2021 terá informação mais detalhada e conclusiva sobre este processo. Porque o plano estratégico do sistema está a ser ultimado e prevemos que, no início do ano, tenha a sua apresentação pública, por um lado, e, antes de ter a sua apresentação pública, que seja apresentado aos parceiros locais, regionais e nacionais. Nomeadamente, até ao próprio Observatório Ambiental. E, quando for apresentado em Observatório Ambiental, terá, precisamente, o momento de apresentação pública, nesse momento. Tem um conjunto de intervenções consideradas prioritárias, por serem prioritárias para uma realização a curto prazo, mais imediato. Mas, gostaríamos que o ano 2021 pudesse integrar, já, se possível, na sua globalidade, as intervenções propostas. Todas as intervenções propostas. Ou que se concluíssem em 2021, ou as que não houver possibilidade de conclusão em 2021, pelo menos se iniciem em 2021. E são em várias áreas, que é para responder à questão do cumprimento da licença de recheição em meio hídrico, que é para responder à questão dos odores que, efetivamente, têm atingido muito o Conselho, em particular, a população da freguesia de Alcanena e freguesias limítrofes à ETAR. Dar nota que o município tem mantido a monitorização à qualidade do ar. O último relatório, mais recente, de uma monitorização que ocorreu no mês de outubro, foi recentemente conhecido. E, a prazo de registar, de todos os relatórios que já foram elaborados, é o que tem resultados mais baixos. Em todos os pontos de identificação, em todos os pontos de colheita e recolha dos dados. E, a prazo de registrar, de todos os pontos de colheita e recolha dos dados. ... Obrigado.